Vem, glória a Deus, hoje está vendo o tema desta noite, que se encontra em 1 Pedro, glória a Deus, aleluia a Deus, glória a Deus, e o versículo de número 9, aleluia, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, glória a Deus, aleluia 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 a Deus, os irmãos acharam, amém? Glória a Deus, diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Você recebe esta palavra nesta noite, você sabe que é uma responsabilidade muito grande, na minha e na tua vida, de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, de sermos chamados, de sermos escolhidos por um Deus tão maravilhoso, que tem feito tantas coisas boas em nossas vidas, nós todos que estamos aqui, somos vitoriosos, temos testemunhos para contar de tudo que esse Deus já fez, desde que tirou nós das trevas para essa maravilhosa luz, e que você possa permanecer neste caminho, que você possa ter fé para cada dia ficar na presença desse Deus tão maravilhoso, e neste momento nós vamos adorar o Senhor com uma oração de agradecimento, porque todos os dias nós viemos aqui e pedimos algo, eu sei que talvez hoje você tenha algo a pedir, mas eu tenho também a certeza que você tem muito a agradecer, e neste momento nós vamos agradecer, amém? Você vai tão somente esquecer os seus problemas, porque o Senhor que resolve todo o problema e dificuldade está aqui, e você vai adorar Ele com o seu agradecimento neste momento, amém? Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus amado, Pai querido, uma vez mais nesta noite, Senhor, nós clamamos a Ti agradecendo, Pai amado, Deus querido, com tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus, por cada alinhamento, por o Senhor que nos gratuito nesta noite a este lugar, em paz e segurança, porque assim, Pai, que no glória, Senhor, muito seguro, gostaria de estar aqui nesta noite, mas não tem força, não tem ânimo, mas o Senhor nos trouxe, para que assim o Seu nome seja glorificado, eu quero te agradecer por estas portas abertas, Deus, que glória, por cada irmão que entrou nesta noite, pela vida dos pastores desta obra, e pela vida dos membros desta igreja, Deus, que sobre Ele, glória, vai fortalecer cada um na Tua presença, é o que eu te peço, e eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, as palmas loucas, e em grandeza, Deus, 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 Deus,